Queridos amigos e irmãos, A liturgia deste domingo convida-nos a tomar consciência de quanto é exigente o caminho do reino. Optar pelo reino não é escolher um caminho de facilidade, mas sim aceitar percorrer um caminho de renúncia e de dom da vida. Um caminho em que o reino deve ter a primazia sobre as pessoas que amamos, sobre os nossos bens, sobre os nossos próprios interesses e esquemas pessoais. Quem tomar contato com esta proposta tem que pensar seriamente se a quer acolher, se tem forças para acolher. Jesus não admite meios termos. Ou se aceita o reino e se embarca nessa aventura o tempo inteiro e a fundo perdido, ou não vale a pena começar algo que não vai levar a lado nenhum, porque não é um caminho que se percorre com hesitações ou com meias medidas. Quais são, então, na perspectiva de Jesus, as exigências fundamentais para quem quer seguir o caminho dos discípulos e chegar a sentar-se à mesa do reino? Jesus põe três exigências, todas elas subordinadas ao tema da renúncia. A primeira exige o preferir Jesus à própria família. A este propósito, o evangelista Lucas põe na boca de Jesus uma expressão muito forte, o verbo odiar. Quem não odeia o pai e a mãe não pode ser meu discípulo. Odiar, aqui, significa pôr, em segundo lugar, algo, porque, entretanto, apareceu na vida da pessoa um valor que ainda é mais importante. É evidente que Jesus não está pedindo o ódio a ninguém, muito menos a esses a quem nos ligam laços de amor. Está sim exigindo que as relações familiares não nos impeçam de aderir ao reino. Se for necessário escolher, a prioridade deve ser do reino. A segunda exigência é a renúncia à própria vida. O discípulo de Jesus não pode viver fazendo opções egoístas, colocando em primeiro lugar os seus interesses, os seus esquemas, aquilo que é melhor para ele, mas tem de colocar a sua vida ao serviço do reino. Tem que fazer da sua vida um dom de amor aos irmãos, se necessário, até a morte. Foi esse, de fato, o caminho de Jesus. E o discípulo é convidado a imitar o mestre. E aqui vem a terceira exigência, que é a renúncia aos bens. Jesus sabe que os bens podem facilmente transformar-se em deuses, tornando-se uma prioridade, escravizando o homem e levando-o a viver em função deles. Assim sendo, que espaço fica para o reino? Por outro lado, dar prioridade aos bens significa viver de forma egoísta, esquecendo as necessidades dos irmãos. Ora, viver na dinâmica do reino implica viver no amor e deixar que a vida seja dirigida por uma lógica de amor e de partilha. Pode, então, viver-se no reino sem renunciar aos bens? Com este rol de exigências, fica claro que a opção pelo reino não é um caminho de facilidade. E por isso, talvez, não seja um caminho que todos aceitem seguir. É por isso que Jesus recomenda pesar bem as implicações e as consequências da opção pelo reino. A parábola do homem que antes de construir uma torre pensa se tem com que terminá-la e a parábola do rei que antes de partir para a guerra pensa se pode opor-se a outro rei com forças superiores convida os candidatos a discípulos a tomar consciência da sua força, da sua vontade, da sua decisão em corresponder aos desafios do evangelho e em assumir com radicalidade as exigências do reino. Jesus não é um demagogo que faz promessas fáceis e cuja preocupação é juntar adeptos ou atrair multidões a qualquer preço. O caminho que Jesus propõe não é um caminho de massas, mas um caminho de discípulos implica uma adesão incondicional ao reino, à sua dinâmica, à sua lógica. E isso não é para todos, mas apenas para os discípulos que fazem séria e conscientemente essa opção. Como é que eu me situo diante disto? O projeto de Jesus é para mim uma opção radical que eu abracei com convicção e a tempo inteiro ou um projeto em que eu vou caminhando, mas sem grande esforço ou compromisso por inércia, por comodismo ou por traição? A forma exigente como Jesus põe a questão da adesão ao reino e a sua dinâmica nos faz pensar na nossa pastoral e na tentação que sentem os agentes da pastoral no sentido de facilitar as coisas, de não serem exigentes. Às vezes, interessa mais que as estatísticas da paróquia apresentem um grande número de batizados, de casamentos, de crismas, de comunhões, do que propor com exigência a radicalidade do Evangelho e dos valores de Jesus. O caminho cristão é um caminho de facilidade onde cabe tudo ou é um caminho verdadeiramente exigente onde só cabe naqueles que aceitam a radicalidade de Jesus. A nossa pastoral deve facilitar tudo ou ir pelo caminho da exigência do Evangelho. Às vezes, as pessoas procuram a comunidade cristã por tradição, por influências do meio social ou familiar, porque a cerimônia religiosa fica bonita nas fotografias. Sem recusarmos nada, devemos, contudo, fazê-las perceber que a opção pelo batismo ou pelo casamento religioso é uma opção séria e exigente que só faz sentido no quadro de um compromisso com o reino e com a proposta de Jesus. Dentro do quadro de exigências que Jesus apresenta aos discípulos, sobressai a exigência de preferir Jesus à própria família. Isso não significa, evidentemente, que devamos rejeitar os laços que nos unem àqueles que amamos. No entanto, significa que os laços afetivos, por mais sagrados que sejam, não devem afastar-nos dos valores do Evangelho. As pessoas têm mais importância para mim do que o reino? Já me aconteceu de renunciar aos valores do reino por causa de alguém? Outra exigência que Jesus faz aos discípulos é a renúncia à própria vida e o tomar à cruz do amor, do serviço, do dom da vida. O que é mais importante para mim? Os meus interesses, os meus valores egoístas ou o serviço dos irmãos e o dom da vida? Uma terceira exigência de Jesus pede aos candidatos a discípulos a renúncia aos bens. Os bens à procura da riqueza são para mim uma prioridade fundamental? O que é mais importante? A partilha, a solidariedade, a fraternidade, o amor aos outros ou ter mais? Ou juntar mais? O que Jesus critica nos dois heróis das parábolas é o fato de não terem tomado tempo para se sentar. Ora, ele propõe estas duas parábolas no momento em que convida os seus discípulos a segui-los sem condições e mesmo a levar a sua cruz, isto é, a aceitar as provas que seguirão ao seu compromisso. Quer dizer que antes de seguir Jesus é preciso reservar tempo para a reflexão. Jesus não esconde as exigências, mas é preciso perguntar por que o seguimos, até onde podemos seguir. É a maneira de Jesus respeitar a liberdade do homem. Ele não quer discípulos que decidem segui-lo sem mais nem menos. Ele não pede a mesma coisa a toda gente, mas a cada um ele pede para segui-lo em função dos seus carismas. Mais uma razão para nos sentarmos e perguntar quais são os meus carismas que quero pôr a serviço do reino. Que possamos refletir sobre o evangelho deste domingo e dar a nossa resposta generosa e livre e alegre ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.